Como fazer demonstrações matadoras? Olá, aqui é o Hermelino Espíndola e esse é o canal Falando de Loja. Como fazer demonstrações matadoras? Esse é um tema muito interessante para a gente discutir e pensar sobre ele, porque é exatamente a hora que eu estou com o cliente, estou com o produto e que o processo da venda está se desenrolando. E é muito importante a gente ter o domínio da técnica de demonstração de produtos. Primeiro, porque mostrar é muito diferente de demonstrar. Mostrar é quando eu pego um produto e digo, olha, e esse? E esse aqui, o que você achou? Eu não estou vendendo, eu não estou demonstrando o produto para o meu cliente. Eu estou só mostrando o produto. Aliás, me lembra de uma... Eu conheci uma vendedora que tinha uma técnica infalível e ela dizia assim, Hermelino, quando eu levanto esse dedinho assim, eu consigo fazer o cliente olhar para onde eu quero. Na verdade, ela usava uma técnica que a gente mesmo treina os vendedores, né? Mas o que ela fazia? Ela dizia assim, quando eu levanto esse meu dedinho, eu digo assim, ah, tem um detalhe. E eu trazia o olho do cliente para o produto e o cliente olhava, olha para onde eu quero. E eu digo, isso funciona? Então, primeiro, você consegue, quando você está na frente de um cliente, que você ganha o campo visual do cliente, você consegue fazer ele olhar, inclusive, para onde você quer. Você diz assim, ah, tem um detalhe. E quando você faz assim e traz, você traz o olhar do cliente para o produto, para o detalhe que você quer mostrar. Só que aí, você tem que explicar qual é a vantagem, né? Qual é o diferencial daquele detalhe? Qual é o benefício, não é? Que aquela característica do produto proporciona ao cliente baseado naquilo que você descobriu na sondagem, quando fez a abertura da venda e percebeu o que o cliente busca no produto, não é? Qual é o desejo que ele tem para ser satisfeito? Ou qual é a necessidade que ele tem para ser resolvida? Não é verdade? Então, esse domínio de técnicas de vendas, especialmente na fase da demonstração de produto, é o que vai fazer total diferença no encantamento, no levar para o fechamento da venda, não é? Então, é muito importante você estar atento a isso. Quais são as características e os benefícios que vão proporcionar aquilo que o cliente deseja e, especialmente, como organizar isso? Vou dar um exemplo. É muito comum, por exemplo, a gente ver com vendedores de carros. Ele fala do motor, Ah, esse aqui é um motor 2.0, tem banco de couro, tem direção hidráulica, tem freio ABS, ou seja, começa a misturar itens de potência com itens de conforto, com itens de design, falar da elegância, etc. O que isso pode ocasionar? Pode confundir a cabeça do cliente, porque o cliente não forma uma ideia completa. Como, então, fazer uma demonstração melhor, mais organizada? Se eu vou falar de conforto, quais são os aspectos que o produto que eu estou vendendo proporcionam para o cliente em termos de conforto? Se é uma roupa, se é uma calça, se é um carro, se é um... Não importa. Quais são os itens de conforto que tem aquele produto para que eu vá realçando e forme na mente do meu cliente a ideia de conforto? Se eu estou falando de qualidade, eu vou falar de durabilidade, vou falar da relação custo-benefício em termos de valor e o que o produto está entregando em termos de qualidade. Não é verdade? Se eu for falar de estilo, não tem a ver com conforto. Não tem a ver com qualidade, necessariamente. Muitas vezes, eu costumo brincar assim, eu digo que as mulheres não usariam salto 15, por exemplo, numa sandália, se estivessem procurando conforto, porque eu imagino que não é esse o objetivo. Está procurando elegância, estilo. Então, quais são os aspectos de um produto, quando você está vendendo, relacionados a estilo, a conforto, a qualidade, a durabilidade, a desempenho? Percebe o que eu estou dizendo? E isso leva a uma organização muito melhor na hora de apresentar o produto. Você pode perceber que é muito comum a gente mesmo começar a tirar argumentos e não de uma maneira organizada. Se você consegue organizar, direcionar melhor esses argumentos, especialmente se você entende o que o cliente está procurando, se ele está procurando conforto, se ele está procurando estilo, enfim, o que esse cliente está procurando, quais os itens que tem no produto que proporcionam, que entregam isso que o cliente está procurando e a sua demonstração fica matadora. É impressionante. Eu costumo dizer o seguinte, quando você consegue fazer isso, você não precisa nem fechar, o cliente fecha a venda. Ele diz assim, eu vou levar, eu quero, como é que você faz, você entrega para mim, enfim, dependendo da situação. Percebe? Então, fazer demonstrações matadoras passa por esse aprimoramento. E isso é técnica e treinamento. A gente, quando começa a fazer isso, isso compete aos gerentes, à equipe, estarem permanentemente trabalhando. Até porque produto, sempre tem produto novo. A gente nunca está pronto para isso. A gente nunca termina. porque sempre vão surgir novos produtos e a gente precisa novamente buscar. Porém, se você tem a técnica, tem a habilidade desenvolvida, chegou um produto novo, você já vai olhar na busca dessas referências. Percebe? Então, faz esse teste, procura analisar dessa maneira e depois comenta aqui embaixo que resultados que você está conseguindo. Eu tenho recebido feedbacks de pessoas que acompanham os nossos vídeos, dizendo assim, Milino, olha, estou fechando venda que antes eu não fechava só acompanhando as dicas que você dá aqui no canal. Isso é muito legal. Isso é um retorno magnífico que eu recebo. Beleza? Então, me dê o seu retorno também. Vai ser muito legal. Vai ser muito bacana para mim. Tranquilo? Combinado? Então é isso. Eu te vejo por aí. Um grande abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho